Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Hoje estou trazendo para vocês um novo produto da Red School Está muito top, é uma reggit para o seu COD Mobile Está dando uma excelente assistência de mira Está muito top rapaziada O preço está bacana Quem quiser estar adquirindo É só entrar em contato no link da descrição Pelo WhatsApp e pelo Telegram Estamos vendendo reggit para Free Fire Mod Milo para Free Fire E agora estamos vendendo para o COD Mobile Beleza? Então é isso aí Fiquem com a Gameplay e até o próximo vídeo Fui! We rise up from the dust and clean my throat We all have our reasons Why we are on this track Oh, we all have our burdens Yeah, but we just keep on fighting And we never look back Here we go, go, go Let us heal and grow You won't be alone We're unstoppable Don't be afraid to show What we're going for This is what we know Here we come back to life We're still breathing Standing up, everybody's gonna see it Oh, all you need to know Is that we're holding on Even if we fall We will rise up And we follow the path That we believe in No, we're not gonna stop Until we reach it Oh, all you need to know Is that we're holding on We rise up from the dust And clean my throat Oh, all you need to know